Essa é a casa do morador do bairro da ABB, por trás da casa de Augusto César. Por irresponsabilidade dos governantes, foi aterrado a área de escape de toda essa água, com autorização da prefeitura, foi feito todo o aterro, muro de arrimo, impedindo a água de passar e gerando todo esse caos aqui. Olha a luta aqui, um buraco na parede.